E aí meus queridos, é Lick com mais um vídeo e dessa vez tezendo aqui The Day Before E é o seguinte rapaziada, acabou de sair uma nova gameplay aí do jogo E eu vim aqui fazer o meu react pra vocês e comentar por cima aqui essa nova gameplay Lembrando que o link da gameplay, se você não quiser ver com os meus comentários, estará aqui na descrição do vídeo, né? Lá no canal da IGN, então vamos lá Deixa eu startar aqui pra vocês, essa primeira gameplay vai ser num cenário mais de fazenda, mais rural ali, meio afastado da cidade E a segunda gameplay vai ser uma gameplay de combate dentro da cidade, beleza? Ainda não tem data de lançamento confirmada pro game, mas a gente especula que ainda seja em 2021, tá? A gente não tem muitas informações sobre o jogo, a gente só sabe que o game vai ser um survival Deixa eu abaixar um pouquinho, acho que tá muito alto, né? A gente sabe que o game vai ser um survival multiplayer, beleza? Então vamos lá, aqui a gente já pode notar que a gente tem as barrinhas ali de temperatura, estamina Comida e água, tá? Também a vida do personagem ali do canto inferior esquerdo, né? E no canto direito a gente tem a gasolina do carro aqui bem debaixo de mim A gente tem o marcador de combustível do veículo Que a gente pode notar que vai baixando ali E a quantidade de vida que tem o veículo, né? Então se o veículo sofrer dano vai mostrando aquela barrinha ali debaixo da gasolina Enfim, essa parte aqui de floresta tá muito bem ambientada Eu tô curtindo bastante o cenário do jogo deles O veículo pra mim me pareceu bastante básico, mas o necessário pra esse estilo de jogo A parte sonora tá muito bacana, principalmente essa parte de lama, de segurar o carro e tal Ó, dá pra escutar certinho a variação do motor do veículo, né? A derrapagem na lama e tipo, mano, tá muito bom o áudio do jogo Só isso que eu tenho pra comentar dessa parte, mano Aqui eles tão chegando no famoso postinho de gasolina com loja de conveniência, né? Parece que todos os jogos de sobrevivência gostam de mostrar as primeiras gameplays mostrando um posto de gasolina, né? Sei lá qual que é a pira, mas enfim, velho Dead Maddy foi a mesma coisa, né? As primeiras gameplays logo de cara num posto de gasolina Aqui furou o pneu do carro, né? E a gente tem todo um sisteminha ali onde a gente tem que consertar o veículo pra gente sair com ele Puxou um binóculosão, tem outro veículo quebrado lá na frente E aqui ele vai procurar algumas coisas ali, alguns itens É... pra fazer um lootzinho, né? Um lootzinho bacana Pra ver se ele consegue arrumar o veículo Tem um zumbizinho ali Muito da hora isso, tipo, de parecer um corpo Aí você faz alguma ação e ele vem pra cima de tudo Bom Tomou uma porrada ali, baixou a vida Deu pra ver que a barrinha branca ali é a parte de vida, né? Enfim Aqui já dá pra notar que baixou um pouquinho ali da sede dele Da... da... da fome, né? E da temperatura logo após que ele tomou aquela porrada ali, velho Dá pra notar que o carregamento da arma ali também é bem simples, né? Você não perde as munição quando você troca de pente Eu, particularmente, não gostei muito do combate do jogo E como os zumbis estão se comportando Os zumbis, eles são meio que rápidos Estilo... é... do Dead Matter agora Isso, pra mim, não é um problema Mas a parte dos zumbis ali Você atirar na cabeça do zumbi e não matar o zumbi na hora Isso, pra mim, me incomoda um pouco Porque dá pra notar que tem zumbi Igual esse, ó Que, mano, é muito tiro pra matar o zumbi E dependendo de como for dentro do jogo Pra você ir encontrar as munições É... vai ser algo divertido ou não Lembrando que, tipo, tem jogos de sobrevivência É um exemplo aqui, o DayZ O DayZ, ele é muito chato Quando você tem muita munição no jogo Porque, tipo, praticamente você não tem perigo nenhum É... com base na sua sobrevivência Né? Vamos ver como que isso vai se comportar aqui Quando o jogo lançar É... no The Day Before, né? Vamos ver se vai ser dessa maneira mesmo Deu pra notar ali que Tem alguma diferença de resistência nos zumbis, né? E parece que alguns são mais fortes do que os outros Mas é só uma impressão, né? Pode ser que eles sejam todos iguais E... o que define é se você acerta mais a cabeça do zumbi ou não, né? Que pode ter algum dano crítico quando você acerta a... a cabeça dos zumbis, né? Aqui deu... já dá pra ver bem a parte de inventário, né? Deixa eu voltar pra vocês e pausar É pra mostrar Aqui já deu pra ver que deu uma... uma melhora no sistema do último vídeo Que eu postei pra vocês aqui no canal Mostrando a primeira gameplay do jogo E eles já melhoraram a parte de inventário Eu achei bem bonitinho o inventário Dá pra ver aqui que tem um limite de slots, né? Mas não tem limite de peso Mas a gente tem aqui a... só pra levar a arma principal Uma arma secundária Três peças de roupa, né? E uma mochila E do outro lado aqui provavelmente um coletão, né? Então vamos lá Dá pra ver também aqui que a parte dos loot é processual Então, tipo... não vai ter loot jogado pelo chão A gente só vai coletar recursos dentro de caixas, de armários, enfim Ele vai ser gerado na hora que você segurar o F ali, ó O item é spawnado ali e ele é gerado ali dentro, né? Então isso é bom que reduz o lag dos servidores, né? Mas por um outro lado também é ruim Porque meio que quebra a imersão pra quem quer um jogo mais imersivo, né? Mas enfim, ele deu uma luteada básica ali Encontrou uma caixa de ferramenta, né? E agora ele vai poder arrumar o pneu do carro dele Deu pra notar também que as casas tem todas... Meio que parecem nas gameplays E tem parte de elétrica funcionando ainda, né? Então não é totalmente um cenário apocalíptico Apocalíptico? Apocalíptico? Deixa eu pausar essa parte aqui, ó Que pra falar um pouquinho dessa parte é pra vocês depois do apocalíptico Enfim, aqui tem a B&Craft Que dá pra gente ter uma ideia do que vai ter dentro do jogo É pra gente craftar algumas bandagens, alguns medicamentos aqui, né? Uma tala, né? Que foi mostrada no outro vídeo Que se você quebrar a perna você vai ter que fazer ali Uma tala pra pôr no braço, pôr na perna, enfim Também tem uma partezinha nova aqui de armadilhas, né? Tanto pra uma armadilha de urso aqui Quanto uma armadilha pra furar o pneu do carro, né? Tem a parte aqui que ele tá fazendo agora Que ele tá usando uma fita isolante Um pedaço de metal e uma toolbox, né? Uma caixa de ferramenta pra ele consertar as rodas do veículo, tá? Também tem uma área aqui pra fazer uma molotov Uma granada de flash, né? Eu acho E uma granada de fumaça, pelo que eu entendi aqui Mas eu posso estar errado Enfim Ele conserta ali Dá pra ver que mostra a vida das partes do veículo, né? Tá ali em 60% E vai subindo conforme tu vai gastando ali os recursos pra consertar, né? Também dá pra ver, né? Como vocês notaram ali que eles estão em duas pessoas Nitidamente é que são duas pessoas jogando Não é um NPC como na gameplay passada Que pareceu que era um NPC que tava jogando com ele Né? Então aqui são dois jogadores mesmo, né? Apesar deles não estarem conversando Na gameplay Então meio que simulando como se tivesse, né? Essa parte aqui ficou bastante Bastante bonita, né? Da água e tal Do som É incrível como essa ponte Aguentou Mas enfim, né? Vamos Vamos relevar Uma coisa que eu gostei Bastante É que o cenário Tipo, tem bastante veículos Abandonados Pela estrada, assim E tipo, sei lá Isso dá uma sensação de que Sei lá As pessoas saíram Correndo Quando aconteceu Alguma coisa, né? E não é igual Alguns outros jogos aí Que simplesmente é uma área aí Limpa e já era, né? Você A impressão que eu tive Nessa gameplay é que realmente Parece um apocalipse, né? Parece que foi algo As pressas Bom, enfim Dá pra notar ali que A vida dele está se recuperando Aos poucos Né? Vai subindo aos poucos Ele derrubou uma cerca Mas eu não notei se Baixou a durabilidade do veículo Mas provavelmente Quando você bater o veículo Ou tomar tiro nele Vai baixar a durabilidade ali Ele ainda tem 64 munições No total É, eu peço perdão Pela qualidade do vídeo Porque eu estou assistindo Com vocês do YouTube Então o YouTube Estraga a qualidade, né? É... Meio que ele dá Uma bugadinha Quando você upa o vídeo É pro YouTube Mas a gameplay do jogo Vai ser muito mais bonita Do que essa Que vocês estão vendo Porque eu edito o vídeo Então eu sei Mais ou menos Como isso funciona Né? A qualidade não vai ter Esses serrilhados Esses embaçadinhos Que vocês estão vendo Na imagem, né? Então fiquem tranquilos Referente a isso Porque os gráficos São mais bonitos Do que vocês estão vendo aqui Aqui, ó Deu pra notar Que quando ele esbarra No pneu O pneu faz barulho Dele batendo no pneu Né, mano? Isso é um diferencial Positivo aí Nesse gênero De sobrevivência Tipo, eu não conheço Nenhum jogo Que tenha Essa física aí, né? Já achou uma caixinha De loot, né? Tem uma câmera De gravação ali Não sei pra que Isso vai servir Mas, enfim Alguns zumbis Espalhados ali Em volta da casa Dá pra notar Que os zumbis Eles, tipo Não vão agrar Em você Por qualquer motivo, né? Então dá pra você Fazer uma gameplay Mais escondidinho Mais stealth ali, né? Aqui, pra quem jogou O Project Zomboid, né? Velho Tem um sisteminha De alarme na casa Isso aqui é muito bacana Nesse gênero de jogo Tem isso também No Dead Matter, né? Se vocês estão Acompanhando meus vídeos lá Eu tô comentando Sobre o jogo Aí disparou o alarme Porque ele errou os códigos E com certeza Vai chamar as atenções Dos zumbis ao redor E de jogadores, né? Isso tem lá no Project Zomboid, velho E é muito bacana Isso lá, velho Uma parte de gosto aí Que eu posso comentar Pra vocês Eu particularmente Não gosto desse Combate com mira Em terceira pessoa Porque sempre é bugado Isso, velho E dá pra notar Que ele Simplesmente Desenha os zumbis Eu não sei Se esse cara É muito ruim Ou se esse sistema Mesmo Que tem muito recoil E você não consegue Mirar direito Espero que seja O cara Que seja ruim Porque Ele gastou Fácil Uma 70 bala Pra matar o que? 4 zumbis Mas vamos ver Não vou Não vou ser cuzão E reclamar tanto Antes do jogo lançar Eu quero ver Com ele na minha mão Eu jogando Porque A ambientação Do jogo Tá muito Bonito O jogo Parece ser Muito bem feito E eles querem Lançar o jogo Completinho Já no lançamento Não querem Jogar Simplesmente Um Alpha Pra gente Jogar ali E se arrepender Depois A ambientação Das casas Também Me agradou Bastante Tá bem Detalhadinho Com vários Móveis Sujeira Enfim Tá bem bacana Chegou Mais outros Dois jogadores Ali Pelo que me parece Eu não entendi Muito bem Essa parte Do carro De polícia Mas enfim Segue A gameplay Pode ser Que seja Algum tipo De boot Que meio Que Meio Que persegue Quem atira No jogo Pode ser Tipo Meio Que um sistema De segurança Do próprio jogo Assim Quando você Atira em zumbis E tal Porque a gente Sabe Que vai ter Facções no jogo Alguns NPCs Então pode ser Que seja Algo assim Esse carro Que chegou ali E aqui Simplesmente Eles entram Em um bunker E a gameplay Termina por aqui Posso estar enganado Eu vou dar A minha opinião Sobre essa parte aqui Como a gente Não tem informações Ainda de como O jogo vai funcionar Essa parte Do bunker Vai ser como Se fosse Um lobby Você vai Entrar no mapa Você vai Sobreviver Vai fazer as coisas E quando você Entrar num bunker Desse Você vai ter Um inventário Ou uma safe zone Tá Pelo que eu Eu acho que é isso Tipo você Você entrou no bunker Ali você Tá em um local Safe Onde ninguém Pode te matar Nem te roubar Nem nada do tipo Acho que seja isso Posso estar enganado Tá Porque como a gente Não tem muitas informações É difícil saber Já que o próprio site Do jogo Não explicou nada Eles não falaram nada De como vai funcionar A ambientação Dentro do jogo A gente só sabe Que vai ter NPCs E safe zones Tá Enfim Vamos lá Para a segunda Gameplay Que é essa aqui Dentro da cidade E uma paradinha Mais de combate Bom E se você Tá curtindo E tá gostando Dos vídeos Se inscreve aqui No canal Dá uma força Para a gente Que vocês Vão me ajudar A trazer mais vídeos E com certeza Que eu vou trazer Muito mais Esse gênero De sobrevivência Para vocês Porque é o que Eu mais curto Jogar E fazer aqui No canal Beleza Então aqui Temos o cenário Urbano Dentro de uma cidade De que Mano Tá impecável Isso daqui Tá muito bonito Velho Bastante carro Sujeira Destruição Como um todo Tá bem da hora Deu pra notar Ali atrás Que na casa Tinha um alarme Que eles tinham Desligado Então provavelmente A gente vai usar Esses alarmes Meio que Para proteger a casa Como se fosse Uma base Para a gente Para ter algo seguro Para ficar por um tempo Como que eles Mostraram ali Que tem um saco De dormir E tal E o personagem Vai poder dormir Dentro dessas casas Entre aspas Eu não sei dizer Se são boots Ou outros jogadores Ali Creio que seja Outros jogadores Outros players Mas é difícil Afirmar isso Vocês podem notar Que Como os jogadores Ficaram caídos Deve ser player Não deve ser boot Essa parte aqui Ele derruba o cara E o cara fica caído Provavelmente Vai dar para levantar O amiguinho Se o amigo Tomar tiro e cair Vai dar para levantar ele E aqui um sistema De finalização Ficou bem da hora E chega um cara E chega um cara de tanque Tocando foda-se ali Chamando o maluco de Né Vocês entenderam Enfim Mano Ficou muito Muito bem feito Essa parte da cidade Eu não gostei Eu não gostei muito Do combate Como vocês podem ver Aqui Meio que Cara É muito difícil A impressão Que eu tenho De atirar Dentro do jogo De você Acertar o alvo E tal Não sei se eu vou Curtir muito Mas sei lá É diferente A gente vê Que eles estão Guardando o saco De dormir E o alarme Aqui Ele está Desligado Então muito provavelmente Creio que a gente Vai poder Passar uma noite Dormir nas casas Para se curar Alguma coisa assim E a gente vai usar Esse sistema de alarme Para ter uma proteção E ser avisado Se alguém tentar Invadir a nossa casa Já que se o cara Abrir a porta E entrar para dentro O alarme dispara E você sabe Que tem gente Dentro da residência Não foi falado Se vai dar para fazer Base dentro do jogo Mas só por essa parte Dos alarme aqui Já dá para ter Essa noção Que a gente vai sim Conseguir se proteger Dentro das casas Pelo sistema de alarme Como tem as armadilhas Também né Muito provavelmente A gente vai ter que Passar noites Dentro das casas Afinal foi falado Que a temperatura Do jogo Vai mudar drasticamente E você vai ter que Procurar abrigos Para se proteger Da temperatura Enfim Foi isso Espero que vocês Tenham curtido Foi isso aqui Que eu tenho Para mostrar hoje Para vocês Sobre o The Day Before Lembrando que agora A partir de amanhã No sábado Vai estar saindo A gameplay do Tarkov Da nossa série Hardcore Eu vou estar tentando Trazer pelo menos Três vídeos Por semana Dessa série Para vocês E eu vou aumentar A frequência de vídeos Tentar trazer Um vídeo por dia De vários jogos Para vocês aqui no canal Então espero que vocês curtam Se possível Deixa o like para a gente Se inscreve no canal Dá uma moral aí Que eu vou trazer muito conteúdo Aqui de sobrevivência Desses jogos E muito mais para vocês E vou estar sempre atualizando O que está acontecendo Nesses desenvolvimentos Tanto do The Day Before De outros lançamentos Deadmatter Tarkov Enfim Vários jogos Beleza? Tamo junto Valeu Falou Espero vocês No próximo vídeo Fui Tarkov 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 Tarkov